Esse é o DJ Bruno Prado Enquanto a concorrência tá no chão O moleque tá voando É o infinito e a lei Eita É a metralha dos baile Só mandelão Tuxu já pariu hoje Tuxu não pare mais Tuxu arrumou um homem Que quer ser papai Vou te perguntar Me responde aí família Se Tuxu fosse paria Tuxu paria Tuxu paria Tuxu paria Se Tuxu fosse paria Tuxu paria Tuxu paria de noite Ou paria de dia Se Tuxu fosse paria Tuxu paria Vem na sequência Do vem boy Vem boy Vem boy Vem boy Vem boy Vem boy Tuxu paria Vem boy Tuxu paria Vem boy Que canto não, que canto bem, que canto não, não Vem pai, 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 vem pai